A audiência pública discute projetos de lei que determina a incorporação da UESO, Universidade da Zona Oeste do Rio, pela UERJ. Houve consenso entre os participantes que a medida é fundamental para salvar a instituição. A audiência pública conjunta entre as comissões de educação e ciência e tecnologia da UERJ aconteceu de forma virtual. O presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini, reconheceu as limitações da UESO em oferecer o ensino de qualidade e condições ideais de trabalho para os profissionais. A UESO é uma instituição universitária que desde a sua criação tem muitas limitações, como a ausência de um quadro técnico-administrativo, como a impossibilidade de ofertar bolsas por conta própria, como fazem as outras instituições universitárias, como a ausência de um plano de cargos e carreiras estruturados por seus profissionais, é o que tem feito com que tenha uma defasagem salarial que chega perto de 50%. Participaram também da reunião representantes das duas universidades, dos movimentos sindicais, do corpo técnico e dos estudantes. A reitora da UESO, Luanda Moraes, destacou a desigualdade social que existe entre as regiões do Estado e que a incorporação pode diminuir essa diferença. Representa tratamento igualitário para a população da Zona Oeste, em relação às demais regiões atendidas também por ensino público superior, representa reconhecimento do valor dos seus servidores, representa respeito à qualificação profissional e reconhecimento do valor dos estudantes da Zona Oeste, da Baixada Fluminense e dos bairros peripéricos. O vice-reitor da UERJ, Mário Carneiro, diz que a Universidade do Estado também ganha ao assumir a UESO. Devemos também levar em consideração que, se é importante para a UESO a incorporação pela UERJ, também é muito importante para a UERJ a incorporação da UESO. Não é só a UESO que vai ganhar com isso. A UERJ também vai ganhar muito. A UERJ vai poder se localizar na Zona Oeste. A UERJ vai ter acesso a cursos que ela não tem. Como profissional da área de saúde, devo dizer aqui que é um sonho antigo da universidade, principalmente do Centro Biomédico, de ter um curso de farmácia. Então, a realização desse sonho da UERJ está vindo agora através da UESO. O subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Edgar Leite, elogiou o trabalho feito ao longo do tempo na Universidade da Zona Oeste, mesmo enfrentando tanta dificuldade. Ela produz conhecimento, produz pesquisas de altíssima qualidade, que a gente pode acompanhar o tempo inteiro com muita admiração. E a articulação entre essas duas instituições é fundamental para o desenvolvimento da ciência e do ensino superior no Estado do Dino. Nós realizaríamos mais um na semana que vem, dando continuidade a esse debate. É um processo de diálogo, um processo de acúmulo coletivo, que visa fortalecer a presença do ensino superior na Zona Oeste.